Olá pessoal, hoje vou falar sobre Hebe Camargo no canal. Eu fui até a mansão aqui no Morumbi para conhecer em detalhes os carros, então eu mostro os carros para vocês, tem um SLK, S500 longa, uma CLS 500 e duas S65 AMG, uma delas inclusive a W221 V12 Biturbo com 612 cavalos. Conversei com o sobrinho ex-empresário dela e ele me contou várias histórias interessantes sobre a paixão da Hebe por carros e por Mercedes-Benz e também falou que ela gostava de dar umas boas aceleradas por aí. Então vem comigo e confira mais essa matéria aqui da garagem. Música 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 Muito bem pessoal, e hoje nós temos uma matéria bastante especial aqui na garagem, eu vim até a casa da Hebe, isso mesmo, vim até a casa da Hebe Camargo, a maior apresentadora da TV brasileira, para conhecer a coleção de Mercedes, são cinco Mercedes, alguns de épocas distintas, mas são versões bem legais e como a gente vai poder ver cada um deles agora em detalhes, né? E como a gente pode ver, quem quiser saber mais sobre a Hebe, além da pesquisa, está aparecendo aí um Instagram oficial e também vale a pena assistir a série passando na Globo e também no Globoplay. Lá tem a história, inclusive essa paixão dela por carros e por Mercedes, ela fica bem evidenciada. Bom, começando por aqui, SLK, essa é uma SLK, SLK é um carro interessante, como a gente sabe como ele, é um carro que a Mercedes buscou inspiração lá na 190 SL, na pagoda, e esse carro veio nos anos 90 justamente com esse espírito de renovação e de juventude, né? Algo que a Mercedes também, apesar de ser uma marca conservadora, sempre, sempre vendeu muito essa imagem, né? Os carros da marca têm essa confiabilidade, essa ideia também. Essa é uma SLK 230 Compressor, né? É bem interessante que essa foi a primeira versão vendida aqui no Brasil, até inclusive esse é o segundo SLK que roda no Brasil, então é um carro historicamente bem interessante também. Rodando por aqui, a gente chega num outro modelo que é fantástico e também tem bem cara de Hebe, quando a gente pensa em algo mais glamuroso, que é uma classe S, né? Então ela realmente tem aí 6 metros de comprimento, muito luxo, muito requinte. Uma curiosidade é que todos os carros são blindados, isso é uma coisa interessante também. E até vou mostrar aqui pra gente ver na parte interna o espaço traseiro, né? Uma coisa legal. A geração W220, a Mercedes, como a gente sabe, a classe S da Mercedes, ela introduz novas tecnologias que vão depois para os outros modelos da Mercedes, né? E a W220 foi um marco nesse sentido, tem muita coisa legal, muita tecnologia embarcada aqui. Em comparação com a W140, ela foi um salto aí de evolução, né? E o que é mais interessante, na verdade, de estar aqui é pensar, não só, tô aqui na casa da Hebe, claro, mas pensando aqui que ela dirigia os carros, a gente vai saber daqui a pouco alguns detalhes, mas ela guiava os carros, né? Então isso é uma coisa interessantíssima também, quando a gente pensa que a Hebe também era uma entusiasta como nós, né? Aqui, CLS, o Mercedes aí que saiu situado entre a classe E e a classe S, nós já conhecemos na garagem. Esse aqui é um exemplar de primeira geração, é um carro legal também, né? Ele parece uma flecha e, na verdade, ele acabou inaugurando também um outro estilo, uma outra questão de design dentro da Mercedes-Benz. Eu acho que ele acabou se tornando uma referência em estilo. E eu deixei essas duas últimas para o final porque, na verdade, aqui nós temos mais de 1.200 cavalos, força bruta de sobra. São justamente dois exemplares da S65 AMG, aí a versão que está no topo da cadeia alimentar automotiva dos AMGs. Então nós temos, debaixo desses longos capôs, motores V12, mais 600 cavalos e duas características, essa é uma W220 e aquela é uma W221, então é uma evolução. Foi o último carro que a Hebe comprou, então ele tem um apreço especial também. A gente vai conversar com o Claudio daqui a pouco para entender um pouco mais sobre isso. Essa S65 W220 é um carro realmente mais raro, né? São carros mais raros de serem vistos aqui no Brasil, por conta do preço, por conta da configuração, né? Eles são carros que têm realmente um grande motor. Essa fase teve V12, biturbo e V12 aspirado também, vale lembrar. E chegamos aqui na S65 W221. Esse foi o último carro aí que a Hebe comprou. E o que é legal desse carro é que, enfim, são 612 cavalos. Esse sedã, ele era o sedã mais potente do mundo até a chegada dos Hellcat, né? Do Charger Hellcat. Isso realmente é algo bem interessante quando a gente fala em termos de, não só de exclusividade, né? Mas de gosto pessoal, né? Você está aqui, você imagina a Hebe acelerando aqui esse carro só para ouvir o ronco do V12. Fantástico. E uma coisa bacana que eu sempre falo dos Mercedes, ele já tem aquele sistema de sucção, né? Aliás, a W220 já tem, né? O que é bacana desse carro também, além do V12, né? É o estado geral e esse cheiro de Mercedes que a gente reconhece, que eu costumo comentar aí nas nossas matérias. E primeiro eu mostrei de frente, agora eu vou mostrar alguns detalhes de traseira, né? SLK 230. Quem segue o canal sabe que antes do Cosworth a gente chegou a ver SLK também, um carro que eu gosto bastante. Um detalhe, esse carro, deixa eu ver aqui, acho que ele é automático também. Curiosamente, como eu falei, todos os carros são blindados, inclusive a capota da SLK não abre, né? Mas é um carro já, aí com pouco mais de 20 anos, mas bastante charmoso, vale ressaltar. Comentei sobre o tamanho da S600, não só o tamanho dela em relação à SLK, mas, enfim, realmente cheio de estilo. Foi blindado também na Alemanha, esse carro interessante, essa característica. CLS, também o carro que nós testamos já na garagem da terceira geração. E aqui, claro, dá pra ver bem a diferença entre as duas gerações da classe S, né? A S65 AMG, W220 e a W221. Realmente, carros bastante icônicos, né? E carros bem legais quando a gente fala não só da classe S, mas a própria história da AMG. Agora a gente vai conversar com o Cláudio, o sobrinho da Hebe. Ele vai contar umas histórias pra gente poder entender a paixão dela por esses carros e também por esses Mercedes que estão aqui nessa coleção de cinco exemplares. Vamos lá! Tudo bem, pessoal? E agora eu tô aqui com o Cláudio Pessuti, sobrinho da Hebe, empresário da Hebe, enfim. Esteve, quem viu a série, quem não viu, aconselho pra ver lá no Globoplay. Justamente, mostra bem a sua participação ativa e a sua relação com a Hebe. Eu queria que você falasse primeiro, antes de a gente falar dos carros mesmo, a sua relação com a Hebe, como que era? Então, a relação da Hebe com a Hebe vem desde bebê, né? Porque a minha mãe era a irmã mais velha da Hebe. E ela sempre, como a minha avó na época já tinha um pouquinho mais de idade, então, quem praticamente cuidou da Hebe foi a minha mãe, né? E eu acho que a Hebe quis retribuir isso quando eu nasci, né? E começou a cuidar de mim, com tudo. Ela que hoje eu sou quem sou, graças a ela. Eu conquistei tudo que eu conquistei na minha vida, graças a ela que me ensinou muito. E aí, em um determinado período, eu passei a cuidar mais... Eu sempre cuidei das coisinhas dela, né? Sim, sim. Então, eu precisava de uma coisa, eu precisava comprar uma televisão, eu precisava resolver alguma coisa na casa, eu precisava de comprar um carro. Cláudio, vê pra mim isso, etc. Mas nunca me envolvi na carreira, né? Até então, não me envolvia na carreira. Até um determinado momento, eu comecei a me envolver mais na carreira, porque ela nunca teve empresário. O único empresário da vida dela fui eu. E aí, começou a coisa a ficar mais forte. A convivência com ela, com a parte comercial dela. E aí que eu comecei mesmo a me dedicar à carreira da Hebe e à vida da Hebe. Então, foi uma coisa bem... E foi acontecendo tudo naturalmente, sabe? E uma coisa interessante, agora entrando nesse patamar automotivo, né? Muita gente não sabe, por isso que a gente tá gravando matéria aqui hoje, mas a Hebe era uma gearhead, uma entusiasta como nós, de carros e de Mercedes-Benz. Sim. Qual a primeira lembrança de Mercedes que a gente tá falando hoje, que você lembra que ela teve? É, a primeira Mercedes dela foi uma 190E, né? Que ela comprou e ela pôde comprar com o dinheiro dela, porque na época, no ano que ela comprou, ainda não tinha todos esses carros importados, essa coisa toda. Então, foi uma coisa, era um carro maravilhoso, né? Pra época, e como ainda é até hoje, né? Sim, sim. Um carro muito bacana. E em um determinado momento, quando ela começou a melhorar mais e começou a comprar novas Mercedes, etc, tal, ela me deu aquele carro de presente. Era uma 190SL, né? Uma conversível. Não, não, não. Era uma quadradinha, aquela... Ah, interessante. Era aí, era aí, era uma fechada. Ah, isso nos anos 80. Porque até na série aparece uma 190SL, uma pagoda. Não, não, aquela da série, eles se basearam numa Mercedes que o Lélio tinha. Ah, sim. Entendeu? Mas a Hebe nunca teve a conversível. Ah, interessante, sim. A conversível que ela teve foi a SLK, que nós mostramos aí. Ah, fantástico. Que não chegou a abrir a capota, porque já que logo chegou, eu mandei brindar. Ah, sim. É, já estava naquela época que não dava pra... Não dava pra ter carro conversível. E aí, então, eu acabei vendendo esse carro, infelizmente, porque eu me arrependi muito de ter vendido. Porque é um carro histórico, né? Foi um presente, sim. A primeira Mercedes dela e foi um presente pra mim. Sim. Quer dizer, foi uma falta de educação vender o carro. Não, fantástico. Uma coisa que eu achei legal, que a gente estava conversando antes, é que você falou que vocês faziam as encomendas direto na Mercedes e escolhiam esse carro mesmo, né? Que foi o último que ela comprou. Foi o último. Nós compramos através do Marcelo Dakar, que você conhece, né? E nós escolhemos tudo do carro. Faltou pôr ali o suporte do esqui de neve que não precisa usar. Mas tudo que tinha direito a gente escolheu na época. E eu me lembro, a gente, na mesa dele lá, escolhendo, etc. e tal. E veio feito pra ela. E tem aí uma 2000 também, uma SL, uma S500, né? Que a gente fez, veio blindada da Alemanha. Ah, interessante. Essa veio blindada da Alemanha. Foi uma blindagem, foi a única que o Marcelo não fez as blindagens. O resto todo foi o Marcelo que fez. Fantástico. E até pra gente fechar, a gente tá conversando antes, falou que a Hebe gostava de dirigir mesmo, de dar umas aceleradas. Sim. Ela dirigia os carros dela. Nunca eu quis pôr motorista, quis pôr escolta, não teve jeito. Ela mesmo queria dirigir. Só quando eu estava com ela. Então aí, por conforto, ela preferia que eu dirigisse, entendeu? Mas se ela tivesse que sair sozinha pra ir num lugar, ir num cabeleireiro, ou ir na casa de uma amiga, ou ir numa festa, ela ia dirigindo sem ninguém, sem segurança, sem ninguém, e adorava. E uma curiosidade. Quando a gente comprou a S65, né? Que é uma V12 biturbo sensacional. Ela nem sabia o que era isso, né? O que é um carro biturbo. Mas as outras, coitadinhas, né? A SLK, que tem quatro cilindros, ela só queria ter ela guardada lá pra ficar olhando. Mas não queria andar mais, porque realmente é um carro, é o top de linha. E ela sentia, né? A potência do carro, a maravilha do carro, que é acelerando, né? Não, é sensacional. Bom, Cláudio, quero te agradecer por ter me recebido aqui. Na casa da Hebe, né? Literalmente falando. Conhecemos aqui a garagem, falando, vocês viram a matéria com os carros. E assistam a série, né? Sigam aí o perfil também, o Hebe Camargo Oficial. Isso. Vai ter, teve essa amostra no Shopping Morumbi, mas vai ter em outros lugares também. Vai ter em outros lugares. Essa foi a exposição no Morumbi Shopping. Sensacional. E a gente vai rodar o país. Nós pretendemos ir para o Rio de Janeiro, para as cidades grandes, para as outras cidades de São Paulo, Nordeste. Nós vamos rodar a exposição. Muito legal. Inclusive, na exposição estava... Ah, branca ali. Você pode até mostrar uma fotinho depois. Estava branca lá. Ah, sim, sim. Exposta lá. Ah, fantástico. E até... Estava tendo 70 anos na televisão brasileira e tal. E a Hebe, sem dúvida, é um dos maiores expoentes aí, em termos até de dinamicidade, né? Dinamismo também, de apresentação. Então, eu quero te agradecer novamente. E, enfim, assistam aí a matéria. Matéria bacana, porque são os carros da Hebe. É um grande prazer aí mostrar essa história para quem gosta de carro, como vocês e eu também. É isso aí. Muito obrigado, Renato. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.